E agora, Los Clipos Magníficos! Chega! Desliga essa porra aí também! Bando de... Pô, tô sem maior... Eu não acredito, levaram as minhas canetas hoje? Isso... Eu vou te contar, tava demorando... Teu batismo... Eu vou ter o batismo... A novela Rebeldes que passa aqui, na Rede Brasil de televisão, está repleta de emoção! Papá! Papá! Onde está papá? Olha, eu não acredito que o seu pai esteja dentro de uma pedra! Procura dentro de uma melancia!